Olá pessoal, bem-vindos ao Por Onde Vamos! E vamos continuar com a nossa análise de séries da Marvel. A gente tá muito noveleiro, né? É, noveleiro. Muito Netflixeiro. Porque nós assistimos já Demolidor, Luke Cage e Jessica Jones, né? E se tudo der certo, você já assistiu os outros vídeos, né? Dessa série, que vai levar até os defensores. Então assim, a gente lançou aos poucos e tal, foi lançando o tempo que a gente achava que deveria lançar, porque aí a gente já assistia pelo menos o Iron Fist e o Defensores uma vez, certo? Que foi o que fizemos. Exatamente, é uma série com três episódios, com o menino que eu esqueci o nome dele, que é o Laurie Starrell do Game of Thrones. Poxa, eu pesquisei esses dias e já me esqueci. É, eu já esqueci, não tem problema, menino loirinho bacaninha lá. Que tem uma bela bunda. Ó, nem eu ainda não tinha reparado nisso. Pô, ele aparece pelado em Game of Thrones, gente. Ah, é, eu não lembrava. Então, é uma série que trata do Danny Rand, que é um menino que aparece do nada em Nova York e você descobre que ele caiu de avião, que o familiar dele morreu. Ele parece um mendigo, ele aparece... Ele é um mendigo hipster, né? É, ele é um mendigo hipster. É o mendigato. É o mendigato novaiorquino. E aí, ele é todo alternativo, e aí vai tentar entrar num lugar lá, da empresa do pai dele, que ele, tipo, a série te leva a... Você descobriu aos poucos do que eles estão falando, e aí ele é expulso e tal, e aí você descobre... Porque ele parece um louco, porque ele chega com um papo muito estranho. E aí, ó, e você descobre que ele... Todo mundo achava que ele tava morto, e tem um núcleo lá da outra parte da família, lá na família, né? Os amigos da família. Os amigos, é. Que tem a outra parte da empresa, que é o Ward e a Joy, que tem o pai lá, que é o Harold, que é o fundador, e ficou para os filhos da empresa. Então, o Danny morreu, e beleza, segue a vida. Depois o Harold morreu. É, o Harold morreu de câncer. E aí você vai descobrir na série que o Harold não tá morto, que o Danny Rand, no fim das contas, ele é um punho de ferro, que ele acende a mão, que nem um... Você lembra aquele negócio de festa? Aquele neonzinho que você põe no braço e tal? Sim. Que você quebra, então... É, as luzinhas. É, a mão dele acende, assim. Que pra mim foi uma decepção, porque pra mim aquela luz devia ser de outra cor. Por quê? Ah, sei lá, amarelo? É, meio bizarro. Amarelo é meio estranho. E aí ele tem aquele caimbo no peito, parece um caimbo aqui da Yaglan, parece que ele chega e fala assim, ó, no peito dele. Gente, deve ser... É que é tudo de... É bem preenchido, mas se fosse uma coisa muito detalhada, imagina que trampo fazer aquilo toda vez. Tatua logo no ator, depois ele passa um laser lá. Mas falando, assim, da série em si, ela tem um roteio simples, tá, gente? Não é uma parada... Nada complexo. Mega complexa, tipo, porra, e uma galera meter um pau nessa série falando que é uma bosta. Tipo, cara, não é uma bosta. Mas também não é uma puta série, não um demolidor. É, eu acho o demolidor melhor também, mas é assim, né? Tem momentos bons e tem umas traminhas que você fala, ai, tá... É, tipo... Dá pra engolir, mas podia ter sido melhor. Eles te jogam a trama do tentáculo, que é The Hand, e eu não sei por que botaram como tentáculo, acho uma bosta de tradução isso. É, é, é. É tradução que vem dos quadrinhos, né? Não é da série em si. Mas aí você traz que o Danny Rand, no fim das contas, ele é o guerreiro imortal da puta que vai o de Conlan que tem que derrotar o tentáculo. E aí fica essa treta toda, e aí, tipo, morre gente, e aí o Harold morre de novo que matam ele. Então, assim, é uma trama bem malhação, nos pontos, assim, bem bobo... Bastante malhação. Tipo, tem aquela Colleen, que é a Japinha, que eu acho que ela é... Puta, cara, ela é muito fraca. O que ela... Ela tá lá pra ser bonitinha. Ela tá lá porque depois a gente vai descobrir nos defensores, né? Assim, você vai juntar... É, ela é uma filha da puta, né? É? Ela também é uma filha da puta. É, e não é, né? Ela foi usada também. Ela foi sacana. E, assim, temos a Claire, pra variar, que tá em todas as séries, aparece, apanha, porque eu falo... Gente... Coitada. Gente, a Claire, ela tá no Demolidor, ela apanha, ela tá no Luke Cage, ela apanha, ela apareceu em Jessica Jones, ela apanhou, e ela apanha de novo. Agora, só que ela apanha pra se defender, pelo menos. É, é assim, né? A Claire tá lá pra ser o ponto de conexão. Sim. Tudo bem, tem o tentáculo, que todo mundo, todas as outras séries também, acabam girando em torno disso, mas ela é o ponto de conexão entre os super-heróis. Sim, e aí fica essa lutinha do Danny Rand contra o tentáculo. Aí você tem um personagem muito legal, que é a Madame Gal, que eu acho que ela é... Ela foi muito bem explorada, acho que é o melhor personagem da série. Sim. Ela foi muito bem explorada. Você sente muita raiva daquela japinha de meio metro de altura, daquela venha, que você fala, meu, que insuportável, mas eu tenho certeza que na vida real ela vai ser uma fofa. Então, é que ela é... Ela traz o típico ancião, que é muito foda, e não precisa fazer coisas miabolantes pra parecer foda. É aquele ancião que tem dificuldade de locomoção, mas é foda pra caralho. Então é tipo um Yoda, né? É. É mais ou menos um Yoda. É verdade, ela até se parece um pouco. É, é minúscula, não é verde. Tem a bengala. Tem a bengala, mas não tem as orelhinhas, né? E não é verde. Então, a trama é um pouco... Como a gente já falou, ele, no fim das contas, consegue pegar a empresa dele de volta, tudo. É uma série de coisas por causa do Harold, que descobre que não tá viva. Ele tem aquela trama com a Joy. Isso é interessante, porque nessa parte, quando ele consegue recuperar a identidade dele, provar que ele é, de fato, o Danny Rand, e que ele é herdeiro da empresa, fica uma coisa assim, tipo, você não sabe se o Harold é bom ou ruim. Porque, ao mesmo tempo que ele tem toda uma manipulação por cima dos filhos, ele ajuda o Danny. E aí não faz sentido, porque os filhos querem ser donos da empresa sozinhos, e aí aparece o cara que é sócio-majoritário. Então fica... Não, e assim, eu acho que a série começou a cagar no final. Porque, assim, você tinha a Madame Gal como a puta vilã, aí, tipo, ela sai de cena, aí entra a tal do Bakuto, que pra mim, o cara foi pra enxecota de personagem, porque ele é, puta, o cara é muito ruim, cara. Muito ruim, gente. Ele é um personagem de peça com um ator muito bosta. Não, e outra, a primeira apresentação dele, que é quando a Colleen tá lá no dojo dela, e ele tá sentado conversando com ela, você primeiro acha que ele é, tipo, um ex-namorado dela. É, tipo... Você tem uma impressão. E é um cara que ele... Ele podia ter sido introduzido de outro jeito. Ele é tipo amante latino, cara, só falta chegar a cantar o C. Jane Magal. E ele... Ele podia ter sido apresentado de uma forma muito mais foda, assim, tipo, pra salvar ela de alguma coisa, na ausência do Danny Rand, alguma coisa do gênero. Não, ele aparece sentado na mesa da cozinha dela, tomando um chá, e ela chama ele de sensei. Beleza. E ele não tem cara de mal, gente. Não, não tem cara, não tem jeito, nem quando ele tenta ser mal ele consegue passar essa sensação. Então é um personagem bosta. E aí entra esse Baguto no meio, aí você fala, acabou, né? Baguto. Baguto. O Baguto é teu nome? O Bagulho. O Bagulho. Aí morre esse Bakuto, que eles matam, eles conseguem matar ele numa cena de luta até que interessante. E aí tem o Davos, que é aquele personagem nada a ver amigo do Danny Rand. Que foi lá só pra tomar porrada, primeiro pra ajudar ele, depois pra tomar porrada, e depois ele sumiu. Aí ele sumiu. O personagem que tipo, foda-se também. E aí você tem, entra o Harold como um terceiro vilão, cara, não, é muito vilão uma temporada só. Porque eles quebram, colocando tanto vilão, eles quebram aquela ideia que passou no começo de que o Harold tava jogando e que ele é o vilão. E não foi um plot do Rissi. Não foi um plot do Rissi. Foi um bosta. Porque aí entra o Harold tipo, lutando com ele em nível de igualdade, fica, cara, que bosta de plot. Que bosta. Ficou a desejar nesse ponto. Tipo, no fim das contas, a série embolou o final. E tem umas coisas também que acontecem no decorrer da série, pra você dizer, tem Nova York, uma das cidades super movimentadas. Todos os outros personagens, tipo, o Demolidor mesmo, a Jessica Jones, eles não têm essa necessidade de, eles não usam, tipo, espada nem nada. E a Colleen corre por Nova York com uma espada nas costas e todo mundo achando normal. Tipo, ah, beleza, olha só, uma menina armada correndo por aí, não é tudo certo. Tipo, as cenas de coreografia tem gente que reclamou, eu não vi nenhum problema mega grave. Tipo, podia ser melhor sim, podia, mas nada bosta. Sim. Mas acho que a série, assim, dando uma nota, eu dou uns sete e meio, sete, assim, sete, sete. Eu dou sete e meio porque eu acho o Delirante gatinho. Olha só, porque assim, eu acho que tem problemas de roteiro, o roteiro no final ficou muito malhação, o Ward, tipo, você não sabe qual é que é dele, aí rola aquela traminha de internar as pessoas naqueles manicômios. Cara, é tipo uma bosta, assim, aí eu, assim, meio que se arrasta. É, se arrasta. Se arrasta, tem momentos que podiam ter sido resolvidos muito mais rápido, entendeu? O Danny Range, eu acho que de vez em quando ele demonstra que ele é um cara ingênuo, mas às vezes dá vontade de dar uns tapas nele, porque, meu filho, você não tá enxergando? Com um cara que era todo treinado, ele tem um acesso de folha bizarro. Então assim, beleza, né? Acho que, cumpriu o papel, não fez mal, mas também não fez muito bem, e acho que preparou o caminho, jogando bem o negócio do tentáculo pros defensores. É uma série divertida, é ok. Mas é, não espere muita coisa. Não espere que seja, sei lá, um demolidor primeira temporada, que não vai ser. Não. Não é algo mega marcante. Pra mim, é bom, deixa, isso a gente fala nos defensores. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se você gostou do vídeo, não faça nada. E assista aí, põe de ferro na Netflix, tendo disponível todos os episódios, que faz muito ponto pra assistir os defensores, que será o próximo vídeo do Por Onde Vamos. Então, até os defensores, né? É, até os defensores. Tchau.